São Paulo, julho de 1990. O mundo ainda comemorava a queda do Muro de Berlim. A Europa se libertava de um marco do comunismo. Enquanto isso, na América Latina, um encontro selava a criação do Foro de São Paulo. Um grupo político com viés ideológico comunista, de esquerda, liderado por Lula e Fidel Castro. A semente de um projeto de doutrinação e domínio político foi plantada em nossa pátria. As consequências estão sendo sentidas quase 20 anos depois. Nós fomos criando uma consciência na esquerda da América Latina e hoje todos aqueles que participaram do Foro de São Paulo chegaram ao poder. Cuba é o país mais atrasado do mundo. A Venezuela está devastada. O Brasil, governado pelo PT durante 13 anos, está em sua maior crise ética, moral e financeira da história. Estamos à beira de um abismo. A corrupção é uma chaga. A violência assusta as nossas famílias. E o desemprego tira a esperança de milhões de brasileiros. Como na Venezuela, tão admirada por Lula, Dilma e Haddad. Fizeram de Brasília um balcão de negócios e muitos deles já estão presos. Mas o vermelho jamais foi a cor da esperança. O vermelho é um sinal de alerta para o que não queremos para este país. Eu acho um absurdo um presidiário que, se ele está preso, ele é tão bandido quanto qualquer um outro. A maioria dos chefes do tráfico, eles comandam um morro através da prisão. Haddad, ele vai ser só um bonequinho que você compra em uma feirinha. E o Lula vai ser a cabeça de tudo. Sou mulher, sou negra. E, acima de tudo, brasileira. Vamos mudar esse país. Chegou a hora. Isso só depende da gente. O PT nunca mais. A nossa bandeira é verde e amarela. O nosso partido é o Brasil. Viva! 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 Começamos esta caminhada com uma simples palavra. Gratidão. Adeus, em primeiro lugar, pela vida de Bolsonaro. Tentaram tirá-lo de combate, mas a determinação só aumenteu. Gratidão pela votação no primeiro turno de milhões de brasileiras e brasileiros. Chegamos até aqui com a verdade. Com opiniões firmes e com Deus, acima de tudo. Jair Messias Bolsonaro. 63 anos. Casado com Michele Bolsonaro. Nascido no interior de São Paulo, serviu com muito orgulho o exército brasileiro de 1971 a 1988. Bolsonaro é pai de cinco filhos. Quatro homens e seu xodó, a pequena Laura. Educar um filho homem é fácil. Vai jogar bola, dá um carrinho nele, dá uma fala palavrão também. E quando vê uma mulher é diferente. É completamente diferente. Inclusive é uma confissão. Eu já estava... Eu já tinha decidido não ter mais filhos. Estava vasectomizado. E havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha. Eu tenho uma enteada em casa, né? A minha esposa era mãe solteira. Ela falou até pela manutenção do casamento, né? Que a realização, em grande parte das mulheres, é ter filhos, né? E eu fui no hospital central do exército, desfiz a vasectomia. Mudou, sim, muito a minha vida. Com a chegada da Laura, que eu agradeço a Deus e a minha esposa por ela. Te amo. E o beijo, como é que fica? Valeu, pessoal. Um abraço todo mundo aí. No Congresso Nacional, Bolsonaro tem orgulho de dizer que nunca fez conchavo. Nunca manchou seu nome ou a sua honra. Bolsonaro é honesto. Raridade hoje em dia na política. Firme, sempre defendeu os valores da família. E foi voz forte e dura nos momentos em que o país mais precisou. Chegou a hora de o Brasil se unir. Virar a página do passado, que não queremos de volta. E eleger um presidente que vai fazer essa nação crescer e melhorar de verdade a sua vida. Precisamos, sim, de políticos honestos e patriotas. E, mais do que tudo, um governo que saia do cangote da classe produtora. Temos certeza que, dessa forma, seremos uma grande nação. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto